Sei porque se apaixonou por mim Foi o motivo que mandas me chamar Me perguntaste o que foi que eu fiz Pra conquistar teu coração Eu sei, mas não digo Veja só a qualidade que tenho Me perguntaste o que foi que eu fiz Pra conquistar teu coração Eu sei, mas não digo Veja só a qualidade Cheguei Força bonita É lembrando há dez anos atrás Quando eu fiz uma caça que eu vou tampar Outra vez E ninguém te visitar Eu sei porque essa paz eu não morri Foi o motivo que mandas me chamar Me perguntaste O que foi que eu fiz pra conquistar teu coração Eu sei, mas não digo Veja só a qualidade que tenho Meu batalhão Me perguntaste O que foi que eu fiz Quero ouvir Cheguei Cheguei Força bonita Outra vez Outra vez Eu vim te visitar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Me chamar, me perguntar, o que foi que eu fiz pra conquistar meu coração? Eu sei, mas não digo, seja só a qualidade que tem o meu batalhão Me perguntar, o que foi que eu fiz pra conquistar meu coração? Eu sei, mas não digo, seja só a qualidade que tem o meu batalhão Eu sei, mas não digo, seja só a qualidade que tem o meu batalhão